Dance se souber Vem entrar no clima Se não sabe a brincadeira Vem que vem que dá Esse é soco-soco Ele é um querido Soco-soco, vira-vira Soco-parte, soco-pira Soco-parte-vira É soco-soco, bate-parte Soco-soco, vira-vira Soco-pira Vou te contar um segredinho Então joga o popô Que fica pra mim Vou te dar tapa na bunda Gostoso, mas sem carinho Eu sei que tu gostou Me beijou mais um pouquinho No espelho do teto Eu posso ver seu reflexo Ação na minha porta É rainha do céu Você faz um movimento Uma sentada daquela Neste Joga faz o tempo Tudo foi hoje Vou te dar de volta Eu sei que tu gostou Ela é um querido Uma sentada Uma tenta De manta pra ela Vem sentando E revolta Tala garola Tala garola Tala garola Ela é um querido Tala garola Tala garola Ou revés Eu tava batendo Você pincor O cinturra Tala garola Saca querendo beber Já vinha pagar sem dor Não posso beber Dizendo que eu sou de menor Ele é um filho Lá em cima do treino 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 Prome nenhum Olha a metadeira, ela é muito gostaria Digitânia, ele é o perigo Olha a metadeira, ela é muito gostaria Ela é o porra, você vai ser palma Oba, oba Grava, grava meu fuzil, só não mostra meu rolo Grava, grava meu fuzil, só não mostra meu rolo Ele é o perigo Seu fogo sobe, calça e amostra, seu gás Fuga 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 Digitânia, ele é o perigo Fuga 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 Não percebi, me apaixonei na sua casa A minha só sabe ver, é só pra calhar Ele é um perigo Só toca, 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 toca Só toca, 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 toca Geme meu bug enquanto eu taco no peso Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Dá pra nada, sei que tu gosta Geme meu bug enquanto eu taco no peso Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gata Pega esse isqueiro, acende, apaga Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha Di, di, done, ele é um perigo Ficou esse seu rabedão Quando ela joga pra lua Faz até tremer o chão Se posiciona A garota, a rana, a gó que se rouba Dos melhores amigos, do setã na noite toda Do setã, do setã Toma, sua cavalona Toma, sua cavalona Toma, sua cavalona Ela é o que digo Toma, sua cavalona Toma, sua cavalona Vem, 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 vem Vem, 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 vem Rapazinha, você tá querendo mais Agora o maior sininho de todos eles é viver aqui Mas antes a nossa derrota era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito, aquela é minha opção de sumir Vou pegar tua prima para os top chef Plant um skate, vão pro Icarahí Que a rabadeira é tão grande, paixe ele Eu nem percebi, ela jogando a você Tô fumando caixa, eu não quero treze Se inscreva se fosse, eu tirei de letra Tô fazendo grana como eu nunca fiz Descente, esquila na pista, parece uma missa Enxerga um pau na frente do nariz W-W-W-L manda pra ela Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Abro, abro, ele é mal Eu não conheço... Tremuºado... Tremu none, tremuwear Tremu none, tremuoker Tremuに teグun Ö, ee,e... Tremu nome, tremu Tremu noグane TremuVR Tremu noグane Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.